O crime foi registrado em Clevelândia, no bairro Bom Jesus. Por volta das 9 horas desta terça-feira, uma senhora de 85 anos foi encontrada amordaçada e morta em um galpão, que fica atrás de sua casa. Essa senhora tinha sinais de tortura e vestígios de abuso sexual. Quem a encontrou foi o seu vizinho, que ao notar que a idosa não tinha aberto as janelas da casa, foi conferir se ela estava bem. Quando eu cheguei, procurei o portão ali que estava chaveado, fiz a volta por lá e vi que a casa estava aberta. Daí a cachorrinha dela sempre apontando para o lado do galpão, eu fui lá, abriu o galpão e ela estava lá, morta. Amordaçada, com as mãos amarradas para trás e é assim que a gente presenciou ela. E logo meu filho chegou e chamou a polícia. Dentro da casa da vítima foi deixado para trás um boné. Ficou em cima da mesa dela, tem um boné, que ela não usava boné, ela sempre usava um chapéuzinho de nylon, inclusive está lá do lado dela, lá no galpão, o chapéuzinho dela. E um boné de alguém ficou em cima da mesa junto com o pé de cabra. Mas só que eles não arrombaram a casa, porque estava aberto, não tem sinal de arrombamento. Na noite desta quarta-feira, o delegado de Clevelândia, Dr. Ronaldo Borges, fez atualizações sobre o caso, destacando o fato de ter sido achado uma camiseta usada para tapar a boca da vítima. De acordo com o relatório, foi possível identificar também indícios de possível abuso sexual. Entretanto, essa informação só pode ser confirmada posteriormente por meio de perícia. O relatório também apontou a subtração de alguns bens, inclusive dinheiros em espécie, induzindo aí a materialidade do crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Em relação à investigação, a equipe policial já está no local, ouvindo pessoas, colhendo informações. Entretanto, maiores informações sobre o caso eu não posso passar ainda, porque isso pode atrapalhar o andamento das investigações. O que eu posso passar a adiantar a todos é que foi encontrada no local uma camiseta e essa camiseta pode ser que seja, ter sido usada pelo autor do fato. Então, até vou colocar aqui no vídeo uma foto da camiseta e caso alguém tenha alguma informação sobre o proprietário dessa camiseta ou qualquer outra informação que nos ajude a localizar, a identificar a autoria desse crime, por favor, entre em contato conosco pessoalmente por meio da delegacia ou através do canal 8.1, que é um canal para denúncias anônimas.